E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, como eu falei ontem, eu vou estar trazendo os conceitos de generics. Então, a primeira coisa que eu vou trazer hoje vai ser um leve conceito, sem código, só para vocês estarem compreendendo e começarem a consolidar o conceito de generics. Beleza? Então, vamos lá entender o que que é. A generics é quando a gente precisa utilizar ela em uma lista, em uma collection. Collections, eu acho que eu não trouxe, então eu posso estar trazendo amanhã, que também vai ser um negócio bem interessante para vocês compreenderem um pouco mais a questão de generics. E ela funciona da seguinte forma. A gente precisa definir, por exemplo, o tipo de dado que a gente vai estar utilizando no nosso sistema. Por exemplo, uma relish. Lembra que a relish, a gente tem que setar o tipo de dado que vai ser utilizado? Lembra dos vídeos anteriores? Então, a gente deve ter que definir aqueles tipos. E quando a gente utiliza generics, a gente não precisa definir aqueles tipos. Quando eu falo definir, coloque entre aspas. Por quê? Porque ela realiza o casting em tempo de compilação. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente definiu um array que ele vai ter um tipo, sei lá, de tipo um string. Só que na hora que a gente estiver fazendo o processamento do nosso código, na hora que o nosso código estiver rodando, ele vai ter um casting, certo? Então, ele vai ser alterado para, por exemplo, um tipo de double. Ou melhor, quando a gente está com um tipo int definido no nosso a relish, ou da nossa collection, e a gente precisa que ele se torne um double, certo? Que é um exemplo, por exemplo, de temperatura ou valores, não sei, enfim. Whatever, tanto faz. Qual é o exemplo que você vai estar fazendo essa conversão? Mas quando você utiliza a collection, você pega e reduz isso, né? Você não precisa ficar realizando o casting na mão. Ele mesmo já faz o casting para você e já retorna o dado para você como double, no caso. Sacou? Então, você definiu como int, mas no tempo de compilação, na hora que ele está compilando, está lá rodando lá, trabalhando, ele vai estar fazendo a conversão, vai estar fazendo o casting para o tipo float. No caso, float não, desculpa. para o tipo double. Então, tendo isso, a gente consegue economizar o nosso código e também consegue ainda melhorar a qualidade do nosso código, deixando ele um pouco mais legível, deixando mais fácil de compreendê-lo e também economiza linhas, né? Porque você não precisa ficar realizando vários e vários, vários castings. E sem contar que ele utiliza um baita conceito de programação orientada ao objeto. Então, vai ser legal para vocês que acham que não ia ter mais P.O.O., vai ter P.O.O. de novo, porque eu vou trazer esses conceitos, certo? Então, ele é bem de pouas. Pode parecer um pouco chato, um pouco confuso no início. Sim, ele é um pouquinho confuso no início, eu não vou negar, porque quando eu estava aprendendo, eu estava um pouco, tipo, como que faz isso? Meu Deus! Mas não é um bicho de sete cabeças. E, claro, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, porque as dúvidas que vocês tiverem podem ser minhas dúvidas e a gente consegue encontrar uma solução junta ou vice-versa, certo? Então, esse foi o conceito básico que vocês têm que sacar, que Generics, ela altera o seu tipo de dado em tempo de compilação, sacou? Então, até amanhã, onde a gente vai estar começando a trabalhar e consolidar ainda mais esses conceitos de Generics. Então, tchau!